Música Se não bastassem os adversários dentro de campo, o esporte terá mais um duro adversário neste brasileirão, a maratona de viagens. O único representante do Norte e Nordeste na elite do futebol nacional, o Leão é disparado, o time que mais milhas vai acumular daqui até o fim do campeonato. Ainda não parei para calcular a dimensão em termos de quilômetros que a gente vai fazer neste brasileiro. Eu só vi um mapinha que colocaram, que me enviaram por mensagem, você vê o esporte lá em cima e o restante. Então já um pouco que tendo essa ideia vai ser uma boa quilometragem. Nós vamos ser um dos times que mais vai viajar no Brasileirão, mas é isso aí, tem que passar por cima de tudo e torço. Tem que ser assim, né, para conseguir as vitórias, conseguir as lutas e conseguir os títulos. Serão 19 partidas longe do Recife. Em sete meses de Brasileirão, os rubro-negros vão visitar 11 cidades em sete estados. Entre idas e vindas, o elenco leonino vai percorrer impressionantes 85.658 quilômetros. Daria para dar um pouco mais de duas voltas ao redor do planeta pela linha do Equador. Não creio, não creio que vai ser isso tudo não. Eu acho que eles aumentaram um pouquinho, porque é impressionante. É uma marca aí que a gente vai ter que descansar bastante, porque as viagens vão ser longas. As primeiras horas de voo, o esporte encara nesta sexta-feira, quando viaja para o Rio de Janeiro, onde no domingo enfrenta o Flamengo, no estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Tantas viagens em tão pouco tempo preocupam, e muito, o técnico Eduardo Batista. Você tem que ter uma preocupação. São viagens longas, né, nós tivemos aí a última para Chapecó, né, durou quase 16 horas. Então, realmente é pesado. Mas o esporte sabe que para disputar o brasileiro, você tem que enfrentar isso. Então, a formação desse grupo já foi pensando nisso, né. É um grupo que tem a experiência, mas também tem uma base muito jovem para suportar esse tipo de viagem. São viagens pesadas, né. Então, a gente tem que se preocupar, mas nós temos o antídoto para isso. Para tentar atenuar os efeitos de tantas horas de voo e de espera nos aeroportos, a Comissão Técnica Rubro Negra tem as suas estratégias. As viagens, a alimentação, o descanso, a nossa logística, geralmente, vai dois dias antes para a maioria dos estados, para a maioria das cidades que a gente vai jogar. E isso que a gente tem feito para tentar minimizar o cansaço. Além dos treinamentos, né, os treinamentos, juntamente com o Eduardo, eles são bem racionalizados, eles não são treinamentos longos, são treinamentos pontuais e isso, com tudo isso, a gente, mais o trabalho da fisiologia e da nutrição, a gente procura recuperar os atletas para essa maratona de jogos. Os jogadores também encontraram um jeitinho para matar o tempo nas viagens. A gente vai tirar isso de letra, levar um pouquinho de filme, de músicas, para que as viagens se tornem curtas, né. Quem sabe assim possa diminuir um pouquinho aí essa semincidão de quilômetros que você falou. Só que não tem filme e música que dê jeito no medo que alguns rubro-negros têm do avião. Sou muito fã desse negócio de avião, não. Se eu pudesse, eu ia mesmo era de ônibus. Eu não gosto nem um pouco, esse treinamento balança demais, os caras falam que é turbulência, tem que cair, dá umas descidas de 5,50, que eu não entendo nada. Sei que o coração vai na garganta, eu não sou muito fã desse avião, não, cara. Tem mais gente aí, não é só o Hitchell, não. Tem mais gente aí. Mas não tem jeito para jogar no Sport já está no contrato, é o número de horas de voo.